A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Aqui em Tapes, nesse sábado, está a banda Fama Festa Show. Eu estou aqui com o Michael e a Raquel, os vocalistas da banda. Eu vou primeiro conversar com o Michael. Como é que começou a banda e como é que é a trajetória de vocês? Então, o Fama começou faz 29 anos já, né? Tocando direto, baile, formaturas, casamentos, aniversários. E agora também a gente faz o carnaval na praia, né? Que é a Tramandaí, Cidreira, Nova Tramandaí. E agitando a galera por tudo que é lugar aí. E a gente está agora com um projeto novo, que é Fama em Tour LED. E com figurinos novos em LED, telão, jogo de luz e a música nova da banda, né? Que está tocando direto nas rádios aí, que é Agora é com você. Pois é, justamente sobre essa música eu vou falar com a Raquel. Daí, Raquel, como é que é essa música nova? Então, essa música nova é uma regravação, né? Até foi uma ideia, após um baile nosso, a gente estava conversando, porque a banda já fazia algum tempo que estava sem gravar uma música nova de trabalho. E até eu e o Tiaguinho comentamos sobre a música. E todo mundo topou, fomos para o estúdio e gravamos e agora está em todas as rádios. A música virou um grande sucesso, né? Graças a Deus, ela está tendo uma aceitação muito boa do público. A gente vem recebendo muitos elogios, né? E a gente está muito feliz por fazer isso. Quero apresentar o resto dos outros integrantes da banda. Teu nome? Eu sou o Tiago, danço, canto e monto as coreografias, os shows da banda. É também diretor artístico, Tiago. Digamos que sim. Teu nome? Meu nome é Carla, eu sou a bailarina da banda. E temos outra bailarina. Meu nome é Renata, sou também bailarina da banda desde 2011, mais ou menos. Raquel, como é que vocês fazem para andar por todos esses estilos musicais? Olha, a gente fica bastante ligado nas rádios, no que está na boca do povo mesmo, né? E hoje em dia o sertanejo é um estilo que está pegando bastante, né? Então a gente faz sertanejo, faz todos os estilos musicais dentro do que a galera está curtindo, né? Legal. E o Fama, o mês que vem, pelo que o Cid nem me falou, vai estar na região de novo. Fique ligado então na agenda da Fama Festa Show. Fala, Fala, Fala.